Olá, alunos do curso de Letras! Hoje nós vamos trabalhar especificamente os casos latinos. Antes, porém, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho da origem, da história do latim. A língua latina surgiu numa pequena região da Itália, especificamente onde hoje está situada a cidade de Roma, por um pequeno grupo de pastores que decidiram, acharam por bem, entre eles adotar um código para se comunicar. Veja, uma comunidade simples de pastores que criam um código para se comunicar. Para sua surpresa, esse código vai tomando uma dimensão, tomando o corpo, tamanho, até chegar a ser, tornar-se língua oficial da Igreja Católica e também língua oficial da ciência. Vocês podem observar que os nomes das plantas e de animais têm a sua origem, que são todos, em latim, os nomes científicos. O latim teve o seu grande esplendor, quer dizer, o auge do latim, foi no primeiro século da era cristã, entre o anterior e o posterior. Foi a época dos grandes literatos, dos grandes escritores latinos, como Túlio, Virgílio, Catulo, etc. Como nessa ocasião o Império Romano estava dominando o mundo, nas suas grandes conquistas, o latim era obrigatório. E nas regiões conquistadas, o latim era levado, levado pelo soldado romano, que chegando na região conquistada, ele impunha o latim. Esse latim, em contato com a língua materna, com a língua falada na região, forma daí uma terceira língua. Por isso, uma delas, a língua portuguesa, o caso da Península Ibérica, nas conquistas românicas, na Península Ibérica, em que o latim é trazido. Cabe salientar também que haviam duas modalidades de latim, isto é, o latim clássico. O que é o latim clássico? É o latim culto, o latim literário, a língua falada pela nobreza, pelos estudados, pelos literatos, pelos catedráticos. E o latim vulgar era uma outra modalidade, que era o latim falado pelo povo. A palavra vulgus significa povo. Observe que na época ela não tinha essa mesma conotação que tem hoje o termo vulgar. Então, duas modalidades de latim, o latim clássico e o latim vulgar. O clássico falado pelos grandes literatos e o popular falado pelo povão. Nessas conquistas, quem ia para a conquista não eram os literatos, não eram os cultos, mas era o soldado romano. E o soldado romano era falante do latim vulgar. Portanto, as línguas chamadas, línguas românicas, também são chamadas de línguas novilatinas, ou ainda neolatinas, são as línguas originadas do latim vulgar. Portanto, a língua portuguesa não se origina do latim clássico, mas do latim vulgar, do latim trazido pelo soldado romano na região. Conforme já dito, essa língua que o soldado romano trazia, no caso o latim vulgar, em contato com a língua materna, fazia uma fusão e gerava uma terceira língua. Dessas línguas românicas, nós podemos citar o português, a nossa língua, o francês, o italiano, o catalão, o romeno, que são línguas originárias do latim. Então, por que tomaram essa forma diferente? Aí depende também da situação, da região em que ela foi conquistada e com o contato direto com a língua falada do povo daquela região. Pois bem, falamos no início, que vamos tratar então dos casos latinos. Veja, uma palavra em latim, ela pode ser escrita de seis maneiras diferentes. Eu até brinco com os meus alunos dizendo assim, e isso segundo os gramáticos, porque, a meu ver, uma palavra em latim, ela pode ser escrita de doze maneiras diferentes. Ora, por quê? Porque nós temos seis maneiras no singular e seis maneiras diferentes no plural. Portanto, então, doze. Mas isso é um pensamento aqui do professor Ari. O que é caso latino? Caso é a maneira de escrever a palavra em latim de acordo com a função sintática que ela exerce na oração. Uma palavra, na língua portuguesa, ela exerce, pode exercer seis funções diferentes dentro de uma oração. Se eu digo na frase A lua é bonita? Eu tenho aqui Eu tenho aqui a palavra lua. Lua está exercendo nesta frase a função de sujeito da oração. Sujeito da oração é aquele de quem se declara algo. Estamos declarando sobre a lua que ela é bonita. E eu pergunto, então, quem é que é bonita? A lua. Portanto, lua é sujeito da oração. Se eu tenho a seguinte frase O brilho da lua é bonito. Eu tenho, de novo, a palavra lua aqui exercendo uma outra função. Ela não é mais o sujeito. Quem é o sujeito agora é brilho. Mas eu tenho, então, a palavra lua. Qual a função que ela está exercendo? Ela está exercendo a função de adjunto adnominal restritivo. O que é isso? Observe, a palavra adjunto significa estar junto. Junto adnominal. Junto de um nome que é brilho. Então, a expressão da lua restringe a ideia que eu tenho de brilho. Se eu digo o brilho é bonito, a ideia que se tem é que todos os brilhos são bonitos. O brilho dos seus olhos, o brilho do sol, o brilho do ouro, etc. Aqui não. Por isso eu digo adjunto adnominal restritivo porque ele restringe essa ideia de brilho. Uma outra função que a palavra pode exercer na oração, de objeto indireto. se eu tenho a frase a claridade, vou abreviar aqui no sentido para ser rapidinho, a claridade depende da lua. Observe que eu tenho na primeira frase a palavra lua exercendo a função de sujeito da oração, na segunda exercendo a função de adjunto adnominal restritivo e na terceira exercendo a função de objeto indireto. Como sei que é um objeto indireto? Porque eu faço a pergunta aqui para o verbo. Ora, quem depende, depende de alguém e não depende alguém. Então, eu não posso dizer a claridade depende da lua. não, depende da lua. Função, então, de objeto indireto. Na frase eu vi a lua. A palavra lua aqui está exercendo a função de objeto direto. Ora, quem vê, vê alguma coisa. Eu vi o quê? A lua. Objeto direto. E ainda posso dizer assim, ó lua, como você está linda. Ó lua, como brilhas tão alto. Na linguagem dos poetas se fala muito com a lua. Então, eu tenho ó lua. Como estás linda. A palavra lua agora passou a exercer a função de vocativo. A palavra vocativo vem do latim, do verbo vocare, no latim, que significa chamar. observa, eu chamo a lua, ó lua. A lua olha para mim e eu digo, ó como você está linda. Então, função de vocativo. E se eu ainda tenho a frase assim, eu estou na lua, literalmente estando lá. Eu estou na lua. A palavra lua agora exerce a função de adjunto adverbial. não confundam adjunto adverbial com adjunto adnominal. Aqui, adjunto adnominal da lua, porque está junto do nome. Agora, a expressão lua está junto de um verbo. Por isso, é um adjunto adverbial. Eu fiz esse apanhado rapidinho aqui para nós, para nós observarmos que uma palavra na língua portuguesa, ela pode exercer seis funções diferentes. quais sejam a função de sujeito, a função de adjunto adnominal restritivo, a função de objeto indireto, a função de objeto direto e a função de vocativo e de ablativo. Ora, se uma palavra pode exercer seis funções diferentes em uma oração, em latim, para cada forma, se eu tivesse que escrever aqui para vocês em latim a palavra lua, em cada situação ela seria escrita de uma maneira específica, diferente. Então, que é caso, caso é a maneira de escrever a palavra de acordo com a função sintática que ela exerce na oração. Na função de sujeito ela é escrita de uma maneira, na função de objeto direto de uma outra maneira, de objeto indireto de uma outra maneira, e assim sucessivamente. Pois bem, são seis os casos latinos. Permitam-me aqui apagar rapidinho. Cada caso latino, ele recebe um nome específico. o caso que serve para traduzir o sujeito da oração se chama nominativo. Então, se uma palavra está escrita em latim, ao visualizar uma frase, um texto, você percebeu, essa palavra está escrita no nominativo. Significa que essa palavra é o sujeito da oração, ou que se refere diretamente a esse sujeito, na sequência explicaremos isso. É fundamental para o estudante de latim que ele saiba, abre e depois fecha aspas, de cor e salteado todos esses nomes. Eu preciso saber qual é o caso que traduz o sujeito da oração imediatamente, nominativo. Pois bem, o segundo caso no latim se chama genitivo. Repetindo, o genitivo serve para traduzir o adjunto adnominal restritivo. Então, lá na frase anterior, que eu digo o brilho da lua é bonito, eu estou restringindo, então, essa palavra lua seria escrita no caso genitivo. Ainda na frase da lua, brilho da lua, você tem a preposição da ali. Portanto, uma palavra que esteja escrita em latim no caso genitivo, ela deve ser traduzida para a língua portuguesa com a preposição. Terceiro caso em latim se chama dativo. O caso dativo, ele serve para traduzir o objeto indireto. Então, na frase depende da lua, a claridade depende da lua, a expressão lua, a palavrinha lua, seria escrita no caso dativo. Serve para traduzir o objeto indireto. para o próximo caso e volto ainda aqui no caso dativo. Quarto caso latino se chama acusativo. O acusativo serve para traduzir o objeto direto. veja, para eu entender então o caso dativo e o caso acusativo, o estudante de latim precisa necessariamente entender de análise sintática, ou seja, da transitividade do verbo. Nós temos dois grandes grupos de verbos na língua portuguesa e também no latim. Temos os verbos que são chamados de verbos de predicação completa, o que é um verbo de predicação completa? É aquele verbo que a ação dele completa o sentido. Veja, o giz caiu. Eu não preciso dizer mais nada para vocês perceberem que o giz caiu. Eu não preciso dizer caiu de onde porque caiu. O giz caiu, o verbo cair ali você entende tranquilamente, ele não precisa. verbo morrer, o homem morreu. Morreu. A própria ação de morrer já finaliza a ação do verbo. O passarinho voou, voar. Então nós chamamos isso na língua portuguesa de verbos intransitivo. A palavra transire origina-se no latim, verbo passar, passar. Passa. Daí, então, a palavra na língua portuguesa trânsito. Hoje o trânsito estava terrível. Então, de transitar, passar, transire. Quer dizer, nos verbos intransitivos, o verbo não, a ação do verbo não precisa passar. Nos verbos, no outro grande grupo de verbos, são os chamados de verbos de predicação incompleta, ou seja, o verbo precisa de um complemento para ser entendido. Se eu digo para vocês, olha, o reitor da Unicentro disse, e bota um ponto final, fica aí na cabeça de vocês, disse o quê? O que ele disse? Se nós estivéssemos juntos, vocês falam, disse o quê, professor? Então, ele precisa, olha, o professor falou, ponto, falou o quê? eu preciso explicitar. São verbos chamados de predicação incompleta. Rapidinho aí, o aluno que vá buscar o que é isso depois na língua portuguesa facilitando a vida. Os verbos de predicação incompleta são os verbos transitivos diretos, que é verbo transitivo direto, é aquele em que a ação do verbo passa diretamente para a pessoa ou coisa onde a ação do verbo recai. Se eu digo o menino comeu o doce, o menino comeu o quê? O doce. Observe que entre o verbo comer e doce não tem nenhum obstáculo, a passagem do verbo é direta. Muito bem, temos ainda os verbos transitivos indiretos. Ora, se o direto a passagem é direta, o indireto a passagem é indireta. Na mesma frase, o menino gosta. Ora, quem gosta, gosta de alguma coisa. O menino gosta de quê? De doce. Entre gostar e doce, percebe, tem um obstáculo, uma preposição. Deu o livro para o professor. Entre o verbo dar e professor, há um obstáculo, a preposição para. para. Então, a passagem é para coisa ou pessoa, é indireta. Ainda temos os verbos chamados de verbos bitransitivos, ou seja, são verbos que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Verbos transitivos direto e indireto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, obviamente, eu terei um objeto direto. O menino comeu o doce, doce é o objeto direto. O menino gosta de doce, doce passou a ser o objeto indireto. Nos verbos transitivos diretos e indiretos, eu tenho, por exemplo, o verbo doar, dar, ou, na frase dita anteriormente, o aluno entregou o livro ao professor. Ó, entregou, quem entrega, entrega alguma coisa. Entregou o quê? O livro, objeto direto. Para quem? Para o professor. Ou seja, a coisa entregue é o objeto direto. quem recebeu a coisa é o objeto indireto. Portanto, o verbo é transitivo direto e indireto, porque quem entrega, entrega alguma coisa para alguém. E, temos ainda, por fim, os verbos de ligação, que veremos também isso na sequência e no latim, como que funciona. Os verbos de ligação não implicam nenhuma ação praticada pelo sujeito. e nem sofrida pelo sujeito. Ó, se eu digo, Maria é bonita, a Maria não pratica a ação de ser bonita. Ela nem sofre essa ação, ela simplesmente é bonita. Assim como eu posso dizer, Maria é feia, ó, ela não pratica a ação de ser feia, tanto é que ela nem gostaria de ser feia, ela gostaria de ser bonita, mas não é. são chamados de verbos de ligação aqueles que não têm ação praticada pelo sujeito. Pois bem, voltando então, o caso dativo nós vamos usar para traduzir o objeto indireto. O caso acusativo nós vamos utilizá-lo para traduzir o objeto direto. No exemplo anterior lá da palavra lua, se eu digo eu vi a lua, a palavra lua tem que estar escrita em latim no caso acusativo. A claridade depende da lua, a palavra lua deve ser escrita em latim no caso dativo, por ser um objeto indireto. O caso que traduz o vocativo se chama em latim vocativo mesmo por conta até da origem. Eu disse anteriormente que vem de vocare verbo chamar em latim. Usamos muito vocativo quando falamos com alguém Pedro vem aqui Maria limpe a casa característico do professor Ari alunos vocês se ajeitem. Então esse alunos esse Maria esse Pedro é vocativo vem de chamar ou quando a gente escreve uma carta caro amigo fulano de tal meu velho pai quando nós rezamos senhor tem de piedade de nós senhor vírgula tem de piedade de nós caso vocativo o caso vocativo ele nos dá uma pista em latim a pista é a pontuação a mesma que nós usamos na língua portuguesa veja se eu digo para vocês alunos vocês se ajeitem esse alunos é vocativo observe que a palavra alunos ela está no início da oração eu posso colocá-la no meio da oração dizendo se ajeitem alunos alunos vocês se ajeitem deveria ter três elementos aqui né vamos mudar então o exemplo estudem a lição alunos ó no início alunos vírgula estudem a lição no meio estudem vírgula alunos vírgula a lição estudem a lição vírgula alunos ele foi para o final essa pontuação a vírgula tanto se usa na língua portuguesa quanto no latim igual então é fácil o aluno perceber se tem uma vírgula ele já pode opa ela pode ser sujeito ela pode ser vocativo nessa oração o sexto e último caso em latim se chama ablativo o ablativo serve para traduzir o adjunto adverbial então naquela frase lá o astronauta andou pela lua eu estou na lua o caso que vai traduzir o adjunto adverbial é o ablativo sem menospreza aos demais o ablativo é um caso bastante especial porque ele serve para traduzir a maioria dos adjuntos adverbiais que existem na língua portuguesa e que não são poucos observem eu tenho adjunto adverbial de lugar eu tenho adjunto adverbial de tempo eu tenho adjunto adverbial de companhia eu tenho adjunto adverbial de meio eu tenho adjunto adverbial de matéria e por aí vai veja somente no adjunto adverbial de lugar eu tenho lugar onde nós estamos na sala de aula adjunto adverbial de lugar onde nós viemos pela brx pela brx indica um lugar por onde o latim vai estabelecer bem essa distinção ainda temos o lugar de onde o carro saiu da garagem eu saí de casa saiu de algum lugar e tenho ainda o lugar para onde vamos para Grécia então o caso que vai traduzir a maioria dos adjuntos adverbiais é o caso ablativo não só também o caso ablativo vai traduzir o agente da voz passiva no meu velho exemplo aí de sala de aula se eu digo o menino quebrou o copo quem é o sujeito menino então o menino deveria vai ser escrito em latim no caso nominativo se eu digo o copo foi quebrado pelo menino alterou o sujeito agora passou a ser o copo o menino é o agente ele continuou praticando a ação de quebrar o copo no entanto ele não é o sujeito então menino o menino quebrou o copo caso nominativo o copo foi quebrado pelo menino o menino aqui no segundo caso iria para o ablativo então são esses os casos latinos insisto bastante durante toda a nossa disciplina durante toda a sua vida de estudos latinos você vai estudar esses casos latinos quer dizer eles precisam estar decorados você precisa saber o nome de cada um e para que serve vai nos acompanhar o tempo todo espero que tenha esclarecido que isso ajude vocês aí nos seus trabalhos de pesquisa isso também eu deixo bastante claro no nosso ebook bom trabalho a todos o o Legenda Adriana Zanotto